Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo de comparativo dos produtos da princípia, os três produtos que é o AD1, o AD2 e o AD3. Já espero muito que vocês curtam, deixa seu like que me ajuda muito, muito aqui no canal. E comenta também, gente, nem que seja um coração, assim o YouTube entende que você gosta do vídeo e sempre vai te entregar quando tiver vídeo novo, tá bom? Agora bora para a resenha dos três produtos, resenha não, um comparativo para vocês entenderem aí direito a funcionalidade de cada um. Ambos são antitranspirantes e desodorantes, então ambos previnem do suor e previnem do odor, mas eles têm funcionalidades bem específicas. Então cada um vai atender a uma demanda. É isso que eu quero contar para vocês, a diferença entre eles, se eles podem ser combinados, então presta muita atenção no vídeo. Ambos compartilham as características da prevenção do suor e da prevenção do odor, tá? A diferença é a quantidade aí de alumínio entre um e outro. Já deixo claro que se você tem alergia a alumínio, ele é sim um produto, eles são produtos que contêm alumínio na fórmula. Então se você busca aí uma alternativa que não contém alumínio, se você tem alergia ao alumínio, ele não é o melhor produto para você. Mas vamos começar com o primeiro lançado que é o AD01. E gente, uma coisa que eu acho, que eu falei para vocês que eles me lembram muito, são os produtos da Perspirex. Original, né, que pode ser comparada ao AD01, que tem a versão mais forte, que é a versão Strong, que pode ser comparada ao AD02. E tem a versão Comfort, que pode ser comparada ao AD03 para peles sensíveis. Então eu acho até as cores, né, é um verde. Acho que eles se inspiraram sim no Perspirex. Vamos começar sobre as características do AD01, que foi o primeiro antitranspirante desodorante lançado. Prestem bem atenção, porque este daqui, ele tem uma informação que eu fiquei sabendo só há pouco tempo. O AD01, ele tem como ingrediente-chave 5% de ácido loático. Prestem bem atenção nessas informações. 5% de niacinamida, 20% de cloridrato de alumínio. Tem também como principais benefícios. Ação clareadora, devido à presença do ácido loático e da niacinamida. Ambos ajudam a uniformizar o tom da pele e das axilas. Ele também reduz a transpiração. Consequentemente, por reduzir a transpiração, ele reduz a proliferação de bactérias, ou seja, o crescimento de bactérias, que são as causadoras do odor. Ele é indicado para quem busca proteção contra o suor e contra o odor. E também clareamento das axilas. Ele é um desodorante antitranspirante com função clareadora. Guardem bem essa informação. Uma coisa que eu não sabia, pelo menos não está claro para mim no site, e eu só fiquei sabendo porque eu converso com a marca, eu entrei em contato com a marca, e aí eles me informaram que o AD1, por conter ácido lático, ele só pode ser usado à noite, para não ter aí nenhuma exposição solar, e ele não atrapalhar aí no clareamento da pele. Eu não tinha essa informação, e eu também não vi essa informação em outros lugares. Uma coisa que estava escrito na marca, no site, é falando sobre a exposição solar. Mas também eles citam isso em todos os produtos de desodorante. E não sabia que exatamente o AD1, ele era o único produto que, de preferência, você tem que usar ele à noite, para não correr o risco de manchar a pele. Se você está usando o AD1, o indicado é que você use ele somente à noite para dormir. Tá bom? O tamanho e o preço, eles são iguais, tá? Ambos têm 70ml, ambos são na embalagem de bisnaga da Principia, e ambos são encontrados no site da marca pelo mesmo valor. O que diferencia mesmo eles, é a funcionalidade de cada um. E assim como os desodorantes da Principia, que eles podem ser combinados, para atender aí diferentes necessidades ao longo do dia, A Insider, que é a nossa grande parceira aqui do canal, inclusive, estou todinha de Insider, ela também vai garantir proteção e conforto em qualquer horário do dia. Prestem bem atenção, quem tem vontade de adquirir uma peça da Insider, que tem tecnologia anti-odor no tecido, é a melhor marca de básicos do Brasil. Ela ainda conta com tecidos respiráveis, então você não fica se sentindo sufocado durante o uso da peça, mesmo que você transpire muito, a peça vai evaporar esse suor rápido, e vai te trazer conforto ao longo do uso. Ela também é uma marca que não segue tendências, vou mostrar aí todo o meu look de hoje, que eu estou me achando belíssima. Ela não segue tendências, que são modas rápidas. Nós que transpiramos muito, a maioria dos tecidos da moda rápida, eles não são tecidos que permitam que o corpo respire, sempre vão deixar aí nosso corpo muito aquecido, com aquela sensação de úmido, vale demais a pena vocês investirem numa moda atemporal, que é o que a Insider proporciona pra gente. As peças da Insider, elas têm alta durabilidade, então nós que lavamos a roupa, lavamos, lavamos, né, porque a gente transpira muito, as peças da Insider, elas duram muito, mesmo após diversas lavagens. Vou deixar o nosso cupom aqui, que é MARIDINO15, e essa época do ano, que é o BLACK INSIDER, é a melhor época do ano pra você adquirir uma peça, porque os descontos, eles chegam até 40%. E você adquirindo uma peça da Insider, você também ajuda o canal a crescer cada vez mais, através do nosso link, vou deixar aqui pra vocês. Testem no corpo e me contem aqui depois, o que vocês acharam do conforto da peça. O meu tamanho, tanto o M quanto o G, me serve. Vou deixar nosso cupom aqui pra vocês. Continuando, o AD2. O AD2, ele já vem com a proposta de ser um potente antitranspirante. O que é um potente antitranspirante? Ele é praticamente um tratamento. Ele vem já com um ativo muito mais forte do que a versão AD1. Ele vem com 25% de cloridratos de alumínio. Ele vem com 3% de trealose. E 1% de panthenol. E também tem como principais benefícios, oferecer a maior proteção contra a transpiração, de até 120 horas. Proteger contra o mau odor. E hidratar a pele devido ao panthenol e a trealose. Ele é ideal pra quem sofre tanto de forte odor, causado pela bromidrose, quanto quem tem hiperhidrose, que é a transpiração excessiva. Ele é o mais forte de todos devido à concentração de alumínio. Vocês já percebem aí que, diferente do AD1, ele não promete clarear a pele. E ele também tem um ativo muito maior da concentração de alumínio. Segundo a marca, você também pode combinar o AD2. Você pode usar o AD2 à noite ou o AD3 de dia, mas a marca fala que se você combinar com o AD1, por conta do clareamento, o AD1 pode ser usado à noite pra dormir e o AD2 durante o dia, devido à proteção mais intensa dele, tá? Agora, Mari, eu tô usando o AD2 à noite pra dormir e tá dando super certo. E eu tô usando o AD1 durante o dia. Gente, em time que tá ganhando, a gente não mexe. Se deu certo pra você, continua. Mas eu tô passando pra vocês o que a marca me passou, que foi novo. Eu não tinha essa informação que o AD1 deve ser usado só à noite, tá? Eu tinha a informação que o AD1 era pra ser usado de dia, mas eles perceberam, por conta do ativo clareador, que o ideal é que ele seja usado só à noite. E agora vamos ao último lançado, que é o AD3. Gente, todos eles têm vídeo aqui no canal, mas o AD3, ele foi o último lançado. Tem vídeo também, resenha de todos aqui. Esqueci de falar que o AD2 é o meu preferido, por conta da potência mesmo do produto. E o AD3, ele veio pra peles sensíveis. E também é o antitranspirante desodorante, ou seja, protege do suor e protege do odor. Ele tem como ingredientes chaves 20% de cloridrato de alumínio, 2% de pantenol, 0,5, que eu não sei se eu estou falando essa palavra corretamente, mas é o bisabolol. E ele tem como principais benefícios a ação calmante do produto e hidratante devido às propriedades do pantenol e do bisabolol. Promete uma proteção de 96 horas de eficácia contra o suor e contra o odor. Nessa parte, ele é bem parecido com o AD1, do tempo de proteção. A gente sabe que ninguém vai ficar todo esse tempo sem tomar banho, sem trocar o produto, mas é pra mostrar que a eficácia deles é duradoura, mas não é tão duradoura quanto o AD2, que é de 120 horas. Ele tem foco em peles sensíveis. Então, é uma pele que precisa de mais proteção, porque ela não responde bem a qualquer produto. Mas, se você tem problema com o alumínio, de novo, é pra peles sensíveis, mas ele tem alumínio na fórmula, tá? Ele traz proteção, mas de uma maneira mais suave. Eu pergunto pra marca, eu uso o tratamento noturno, né, como o Perspirex. Eu posso usar ele durante o dia, porque o Perspirex, em muita gente, né, acaba dando irritação, dando alergia. É importante você complementar com um produto que ele ajude a hidratar a pele. E a marca me respondeu que sim. Eu posso usar, junto com o Perspirex, o AD3, porque ele vai ajudar aí na recuperação da pele com a ação calmante. Ele é recomendado pra quem precisa de uma proteção contra o suor, contra o odor, mas tem a pele sensível. Mas tem a pele sensibilizada. Ou a pele mais delicada, que já é delicada, né, da área das axilas. Mas tem gente que não consegue nem usar um bom desodorante antitranspirante, porque tem irritação. E aí a gente entra com o AD3, que sim, é um ótimo produto. Semelhanças entre ambos. Gente, todos têm alumínio na fórmula. O que muda é a quantidade. O AD1 e o AD3, eles têm 20%. Já o AD02, ele conta com 25%. Ambos reduzem a transpiração por conta do alumínio na fórmula. Ambos oferecem proteção prolongada contra o suor e contra o odor. A diferença é que o AD2, ele promete, como eu já disse, 120 horas de proteção. Os dois, o AD1 e o AD3, 96 horas. Mari, eles podem ser combinados para otimizar os resultados? Sim, eles podem ser combinados. Mas a marca indica você sempre usar o AD1 à noite por conta do ácido lático. Você pode usar o AD1 para ajudar no clareamento da pele e o AD2 de dia. Você pode usar também o AD2 à noite e o AD3 de dia. combinar eles para ter uma melhor eficácia no controle do suor e no controle do odor. Resumindo, vamos resumir em algumas palavras. O AD1. Se você quer uma proteção, mas o foco mesmo é reduzir manchas nas vexilas. Se você tem foliculite, ele também ajuda. Enquanto controla o suor e o odor. Mas o indicado é que ele sempre seja usado à noite porque ele pode manchar a pele. Então, ao invés de clarear, ele pode manchar se você usar durante o dia. Então, use só à noite. O AD2. O AD2 é se você sofre com forte odor e transpiração muito intensa, como é o meu caso. Aí o AD2, ele vai ser um tratamento para quem busca proteção intensa. Muito importante lembrar, se você sofre com pele sensível, talvez você não consiga usar o AD2. Então, é importante você testar e ver se você consegue usar. Tá bom? E aí eu indico vocês testarem pelo mais fraco, como é o AD1 ou o AD3. Não vai direto no AD2, porque ele é o mais forte. E por fim, o AD3. O AD3 é indicado se você faz tratamento noturno, como o Odaban, o Perspirex, e você quer um bom produto para usar durante o dia. Se você é uma pessoa que você tem irritação fácil, se você é uma pessoa que está fazendo aí tratamento com laser nas axilas, se você está procurando por produtos de peles sensíveis, o AD3, ele vai ser a melhor escolha. Vai dar uma proteção moderada. Ele não tem função de ser uma proteção tão intensa quanto o AD2. Ele é, sim, um ótimo complemento. Ele traz ali uma proteção moderada. Ele também não vai te causar nenhuma irritação. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a função aí dos três produtos da Principia. São produtos bons, mas, como eu sempre falo aqui, cada corpo é único, então a gente tem que testar para ver qual aí vai se adequar melhor. Me fala se você usa algum produto da Principia, o AD1, o AD2 ou o AD3. Qual você se adaptou mais? Lembrando que na Insider também, que é outro produto aqui, que ajuda a gente aí no dia a dia, por conta do suor, por conta do odor. A gente tem cupom de desconto, vou deixar aqui para vocês, é MARIDINO15. E eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo. Tchau!